A CIDADE NO BRASIL 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 Que nosира emphasis Y ésa é el señor El que pone el sentirnos Es el señor el que te va dirigiendo Que te va guiando Entonces hemos titulado Esta pequeña meditación Ustedes saben que hermano Rolando Es corte en su mensaje Me gusta ser breve Obedeciendo a Dios Obedeciendo a Dios ¿A quien vamos a obedecer? E aos padres Também A os superiores Também Mas primeiro O Deus O primeiro lugar Em nossa vida O deve ocupar o Senhor O segundo lugar O deve ocupar o Senhor O terceiro lugar O deve ocupar Deus E o último lugar também Deus Glória a Deus Recuerde que desde o principio Ele disse Amarás ao Senhor Tu Deus Con todo o teu coração Con toda a tua mente E com toda a tua alma E depois vien As outras coisas Verdade que sim Por isso o Senhor Jesus Dijo buscar primeiramente O reino de Deus Primeiro Primeiro Que é o primeiro Pero nós Nós o fazemos ao revés Verdade que sim Nós deixamos de último As coisas de Deus Amor Estaremos obedecendo aí No Verdade que não Miren Lo contrario de obedecer É desobedecer E por desobediente a uno Não lhe vai bem Que lhe passa ao que desobedece? Vamos ver Ustedes sabem Verdade que sim O padre Al fim se cansa Se enfada De estar Llamando a atenção De estar aconsejando De estar amonestando E dizem E dizem O padre Bom Este meu filho Não quer entender Não quer entender Com palavras Então busca algo Com que pegarle a um Verdade E isso É mais tremendo Que depois Llorando Lleguemos Arrepentidos Pedindo perdão É bom Mas é melhor Obedecer Verdade que sim A Bíblia diz Que o obedecer É melhor Que o sacrificio Porque há gente Também que está Confundida Está equivocada Piensen Que con fazer Algum sacrificio Con fazer algo Deus Lo vai tomar En cuenta E vamos Vendo A luz de la palavra Que isso não é assim Primeiro Tenemos que obedecer Amém Ustedes sabem A história E se você não sabe Dígame Me pregunte Vamos a falar Agora De Abraão Ustedes sabem Que ele não se chamava Abraão Ele se chamava Abraão E essa palavra Significa Padre Enaltecido Padre Exaltado Quiere dizer Abraão Pero então Deus lhe disse Já não te vas A chamar Abraão Porque é muito feio Se oi assim Te vou colocar Uma letra H Em meio E agora te vas A chamar Abraão Até o nome Le arregla Deus a um Que lindo E sabe por que foi isso? Porque Abraão Significa Padre De multitudes Se você não sabia Agora Agora Echa A bolsa E aí Vem Abraão Quiere dizer Padre Exaltado Padre Enaltecido E Abraão Quiere dizer Padre De multitudes Porque Ustedes saben Que La esposa De Abraão Se chamava Como? Sara Sara Se chamava Ela Saraí E então Deus lhe disse Eu não te vou chamar Saraí Te vou chamar Sara Quer dizer Princesa Glória a Deus Ustedes saben De que Ellos Ya eram Viejos E não tinham Hibos Verdad? Han leído Ustedes Isto Hermano Amém Mas se não Não há leído Agora Pongale Atenção Imagínense Toda pareja Todo matrimonio Quiere Tener Hibos Quiere Ver Sos Hibos Ver Que Si Eu Creo Que Todos Que Estamos Aqui Adultos Tenemos Esa Bendición Porque Es Una Bendición La Biblia Dice Que Herencia De Jehová Son Los Hibos Pues Gracias A Dios Por Eso Hibos